Olá, tudo bem? Carolina Calaça aqui, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice. Que legal receber você aqui em mais um desses episódios e hoje a gente vai falar sobre a Festa Escova. Eu vou conversar com duas pessoas que são as sócias da Festa Escova. A Festa Escova já é uma das principais franquias da América Latina, se tornou a maior franquia de beleza da América Latina. Eu vou falar com a Márcia, que foi minha colega de MBA há mais de 10 anos atrás. A gente se reencontrou recentemente num evento e eu convidei ela para vir para cá. E eu trouxe a Michele Wad, que é a sócia dela, para bater esse papo aqui com a gente. Então fica de olho aí que vai ser muito bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindas aqui, que legal receber vocês. Bom, a empresa tem menos de 4 anos de vida e já cresceu bastante, que é um fenômeno que vem acontecendo nos últimos tempos. Eu quero saber tudo sobre isso, mas antes, conta para a gente como vocês se conheceram, como é que começou essa jornada para vocês de empreendedoras. Tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa. Eu e a Michele, nós nos conhecemos na Michele em 2009, quando eu comecei a trabalhar na Avon Cosméticos. A Michele já trabalhava lá e eu fui contratada para atuar como gerente de setor na época. Foi, assim, uma experiência incrível, né? Conheci muita gente muito bacana naquela época. Legal. E a Michele foi uma delas, né? E eu lembro que, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Eu lembro que eu fui contratada e eu comecei a trabalhar na semana do casamento da Michele. Exatamente na semana. E estávamos numa reunião e ela convidou todas as pessoas ali para o casamento dela. E ela é muito legal, gente. E a gente convidou que nem a gente conhecia. E aí, eu tenho a lá. Exatamente. Eu falo para ela, né? Eu falo, Márcia, naquele dia eu fui obrigada de convidar. E outro detalhe, ela foi, tá? Ela foi. Lógico. Eu estava me convidando, me senti super importante. Já estou convidada. E fui no casamento dela, né? Aquela ânsia de conhecer todo mundo, de me entumar com o grupo, né? Desculpa, isso só acontece em Goiás. Só Goiás. Só Goiás. Eu fui madrinha de casamento da minha vizinha de porta. Eu cuidava do cachorrinho dela quando ela viajava. E ela cuidava do meu. Mas cuidava assim. Ficava de olho no barulho, ficava sabendo. Não tinha acesso. E assim a gente se conheceu e eu virei madrinha de casamento dela. Somos amigas até hoje. Isso é uma característica de Goiânia mesmo, né? Goiânia é mineiro, né? Dizem que é assim. E aí eu lembro que eu fui no casamento da Michelle. E aí a gente começou uma relação profissional e depois de amizade. Isso lá em 2009. Então, nossa história se cruzou. Foi assim que começou. Mas a empresa aconteceu agora. Vocês continuaram amigas desde então? Continuamos amigas. Aí em 2015 eu deixei a Avon pra empreender. Eu falo que o bichinho do empreendedorismo me mordeu. Sim. E aí em 2017 a Michelle deixou a Avon também e a gente se juntou, né? Num outro projeto que nós temos além da Festa Escova. Certo. E aí estamos juntas empreendendo desde 2017. Muito legal. Então aí vocês começaram ali. Você chamou ela pra vir pra empresa. Já tinha começado e tal e achou que ela era uma boa pessoa pra vir. Isso. Eu já conhecia a Michelle extremamente comercial, extremamente comunicativa. Já tínhamos uma relação de amizade mesmo. Já extrapolava ali o âmbito profissional. Certo. E eu tinha na época uma escola de cursos de estética. Entendi. Que hoje é a maior escola do Centro-Oeste. Tudo foi. A gente forma profissionais na área da estética. Muito bom. E em 2017 eu a convidei pra vir ser nossa sócia. E ela veio e fez um trabalho excelente na escola. A gente conseguiu realmente triplicar o faturamento. Foi uma bênção na época. Isso em 2017. E em 2018 nasceu todo o projeto da Festa Escova. E aí, Michelle? Como é que foi a sua jornada? Isso. Também, Carolina. A minha grande... Eu já trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei no Unibanco. Depois trabalhei por 11 anos na Avon, que foi uma super escola de estética. De beleza, de cosméticos. Comercial. De desenvolvimento de pessoas. Principalmente. Que se tornou a minha grande paixão. Muito bom. Eu trabalho com pessoas. Com mulheres, principalmente. E quando eu saí, a Márcia me convidou. Fez esse convite. E quando eu vi que se tratava de uma escola. De algo que continuava dentro daquilo que eu acredito. Que é mudar a vida das pessoas. Ainda mais através do conhecimento. Sim. Eu fui pra dentro. Falei, tô junto. Que legal. E em 2018, nasceu, né? A ideia da festa escova. E que nos trouxe. Até aqui. Aquele momento. Até aqui. Pois é. Muito legal saber disso. E aí, você tinha uma história. Você me contou que você passou várias dificuldades. Vários desafios. Isso tudo começou quando? Então, vou começar um pouquinho da história dos desafios. Porque eu tava falando, né? Tudo é como você vê. Em 2013, eu ainda estava na Avon. Eu tive um câncer. E me deram seis meses de vida. Um câncer no estômago. E que me falavam que era algo incurável. Mas eu sempre acreditei e confiei em Deus, né? As pessoas perguntam, né? Quem é você? Eu falo, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Então, eu sabia quem eu era e sabia quem Deus era na minha vida. E que era possível Ele me curar. E, de fato, né? Eu me tratei. Vim pra São Paulo. Fiz uma cirurgia de retirada de 100% do meu estômago. Hoje, eu vivo sem o estômago. E após 22 dias, mais ou menos, 25 dias. Chegou o resultado. Eu iria começar a quimioterapia. E, pra honra e glória do Senhor, esse dia eu conheci face a face o Senhor. Que eu tive a experiência do primeiro milagre durante essa minha trajetória. Voltei a trabalhar. Voltei à minha rotina normal. E, em 2015, eu continuava tendo um sonho. Me casei. E continuava tendo um sonho de ser mãe. Nesse período, eu tentei engravidar. Fiz uma festilização in vitro. E, com seis meses, eu perdi. Engravidei de gêmeas e perdi. A Marcia brinca que eu tenho sete vidas. Eu faço isso mesmo. Porque, nesse período, foi bem doloroso. Tive que passar por um processo de parto normal. Mas, que, infelizmente, restou na perda. Mas, sem o bebê no seu colo. E, logo em seguida, quando eu saí do hospital, voltado para casa, eu enchei dez quilos. E, quando eu voltei para o médico, eu descobri que eu estava com embolia pulmonar. Nossa. E, fui novamente, né? Já foram três vidas. Três vidas. Contando aí. Com todo o processo e tal. Eu sabia que o meu propósito não tinha parado por aí. A gente sente. Mas, esses momentos, foi importante para quê, né? Para eu gerar intimidade com o Senhor. Então, eu sabia que algo o Senhor queria gerar em mim, nesse processo. E, vejo também, Carol, que Ele estava me preparando e me fortalecendo. Eu vejo que, na caminhada, quando tem esse processo doloroso, a gente tem um processo muito forte de amadurecimento, de conhecimento de quem nós somos. E aonde a gente pode chegar. Isso mesmo. Eu falo que, todo esse processo na minha vida pessoal, hoje, Ele é muito rico na minha vida, também profissional. Porque te fortaleceu, te tornou uma rocha para lidar com qualquer coisa. Exatamente. Porém, em 2016, eu falo que eu tive o maior presente da minha vida, né? Que eu engravidei de forma natural. O Senhor também fez mais esse milagre na minha vida. Eu engravidei da Manuela. Porém, eu falo que toda mãe sonha, lógico, né? Que seu filho venha perfeito, saudável. E a Manuela veio para mim mais que perfeita, né? Na verdade, a Manuela veio como uma criança especial, com um laudo, um diagnóstico vegetativo. Porém, quando eu olhei aquele laudo, Carol, eu falei, gente, eu já sobrevivi de um câncer. Não tenho estômago e estou bem. Falaram que ia viver seis meses e estou no crédito. Esse papel não vai ser o laudo da minha filha. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, né? E hoje, a minha filha, essa hora, está na natação, está na escola, brinca, super saudável. Tem os seus desafios e me ensina todos os dias a gratidão. Ela é linda. Como ela é grata, como ela vibra, alegre. Uma menina maravilhosa. E ela enriquece a minha vida. Muito bom. E nesse período, né, eu falo que a Manuela, ela tem o X da festa-escova. Por quê? Porque eu lembro direitinho, quando a Manuela nasceu, é óbvio que não é fácil você encarar, né? Nossa, uma realidade difícil. É você entender que tem um filho especial. E quando eu me vi fora da Avon, eu estava desempregada e com uma criança especial. Porque eu saí da Avon nesse processo, tive a licença maternidade. Logo em seguida, eu tomei a decisão de sair. Ah, você que decidiu sair. Os dois caminhos, né? Entendi. É um processo que é natural de muitas empresas. E na Avon não é diferente. Sim. Porém, eu também já desejava. Por quê? Porque eu sabia que minha filha ia precisar de mim. Mais presentes. Então, na verdade, eu falo que Deus faz as coisas perfeitas. A minha saída da Avon foi na hora certa, né? E com isso, eu consegui cuidar um tempo da minha filha, né? Porém, eu tive que voltar para o mercado e logo em seguida a Márcia me convidou. Te convidou. Entendi. E no meio dessa história, a Manuela, foi a minha vida, a minha rotina, né? Fez eu enxergar um grande, um algo que... Uma necessidade. Uma necessidade. Você estava ali super corrida com a criança especial. Exatamente. Tinha que dar conta de tudo. E não tinha como me cuidar, Carol. Porque o dinheiro era curto, empreendendo, né? Uma empresa nova. Não tinha tempo. E tudo isso. E foi, de fato, da necessidade... Que você enxergou essa possibilidade. A possibilidade. A ideia da testesco. Quantas mil vezes eu fui ali do lado do meu prédio, aqui em São Paulo. São Paulo, a vida é mais corrida que Goiânia. Quando eu me mudei, eu morei em Goiânia, para quem não sabe. Depois eu me mudei para São Paulo. Tem mais ou menos cinco anos e meio e tal que eu estou aqui. E quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu procurei foi um salão que me atendessei em hora marcada. Que fosse perto de casa, que eu pudesse ir a pé. E que quando eu chegasse, eles me liberassem em 20 minutos a 25. Pega duas ou três no meu cabelo. Já sabe. Carol, você está com pressa? Estou. Já vem três no meu cabelo. Eu falei, em 15 minutos eu estou com o cabelo feito. É, porque isso não é uma realidade só minha, só sua. De muitas mulheres que têm uma vida super corrida. E às vezes eu pensava, eu vou lavar o cabelo? Até eu lavar o cabelo. Secar o cabelo. Trocar de roupa. Me maquiar. Mais fácil é fazer isso tudo correndo. E ali no salão, rapidinho, em 20 minutos eu estou liberada e volto. E eu fiz isso um milhão de vezes antes da pandemia. E aí? Como é que foi isso? E aí, num determinado momento, um domingo mais especificamente, né? Eu e a Márcia, a gente estava num treinamento com a nossa equipe da escola. E no sábado eu não consegui me cuidar e nem a Márcia. A Márcia tentou a gente dar em salão, não conseguia. Aquela coisa. E também uma coisa desconfortável que a gente tinha muito, Carol. Era hora de pagar, né? Os salões convencionais, eles davam um preço. É uma surpresa. Uma surpresa, exatamente. A hora que você chega lá, inclusive, às vezes é um preço, a outra vez que você volta é outro preço. Mesmo o cabelo, meu cabelo não cresceu. Exatamente isso. De uma semana pra outra. Era o que nos desconfortava muito, né? E naquele momento ali, diante da necessidade, eu falo que eu e a Márcia, através do WhatsApp, com a graça de Deus mesmo, aquela luz que vem do Senhor, né? A gente desenhou todo o caminho da Festa Escova e falamos, né? E aí, vamos? Ela, vamos e com esse nome, Festa Escova, né? Então foi algo incrível mesmo naquele momento. É óbvio que depois disso, Márcia vai poder falar um pouquinho, a gente foi buscar, né? Validar esse negócio. Aí fomos atrás de plano de negócio, entender a validação, fazer a marca, entender se era franqueável, aonde que a gente poderia chegar com tudo isso, né? Legal. E aí teve uma outra caminhada, né? Até chegar na inauguração da nossa primeira loja, 29 de outubro de 2018, a gente lança a primeira loja da Festa Escova. Muito bom. Como que vocês chegaram à conclusão de que era franqueável? E primeiro, primeiro eu quero saber isso e segundo eu quero saber como é que vocês fizeram? Pelo que eu tô entendendo, já virou franquia de cara. O modelo de negócio já nasceu pra ser uma franquia. É isso? Entre o surgimento da ideia, o planejamento e a inauguração da primeira loja, Carol, foram seis meses. Certo. E nesse período, foi o que a Michelle falou, nós fomos buscar consultorias, pessoas que nos apoiaram a estruturar aquele plano de negócio e entender se aquilo era viável ou não. Enquanto isso, nós fizemos uma pesquisa de mercado e identificamos que no Brasil, naquela época, não tinha esse modelo de negócio formatado. Legal. Você poderia arrumar um salão perto da sua casa ou alguma coisa assim que te atendesse senhora marcada, mas era ali uma questão de ociosidade do profissional. Era mais uma... Era um favor que te fazia do que realmente o modelo de negócio. Porém, não era um conceito formatado. Certo. Hoje, o que nós temos na Festa Escova é algo que realmente é um senhora marcada que funciona. Que funcionou, começou com as unhas, né? Isso. Abriu com as unhas e tal. Quando inaugurou aquilo, achava maravilha, porque as meninas só faziam unha o dia inteiro. Elas eram boas de fazer unha. E era aquela coisa rapidona. Chega lá, faz unha e vai embora, para quem não tem tempo. Exatamente. E aí, nesse período lá em 2018, né? Nesses seis meses ali de preparação, de formatação, criação, todos os registros, enfim. Nós identificamos que o negócio teria um potencial para crescer em formato ou de lojas próprias ou franquias. E então, a gente já criou o negócio para de fato ser escalado. Uma franquia para ser escalado. Então, todo o projeto afachado, projeto interno, mobiliário, tudo foi pensado já para expandir em formato. Isso é uma coisa muito legal, porque, assim, às vezes as pessoas que já têm um negócio têm essa dificuldade de entender por que uma empresa demora 20 anos para crescer, outra empresa demora 3 anos e consegue passar por cima de muitas empresas que estão aí há muito tempo batalhando. E eu falo muito sobre modelo de negócios. Modelo de negócio é um conceito que não é uma coisa que se falava antes. É algo que vem muito com as startups, que nasce muito dessa ideia de negócios escaláveis, que também não é uma coisa que vem de muito tempo, não estava na cabeça das pessoas. Existiam, existiam, mas não era todo mundo que conhecia e sabia sobre esse modelo e que entendia o quão legal é ter uma empresa que pode, sem precisar de um enorme investimento, crescer 10 vezes mais e muito mais rápido. E quando isso começa a fazer parte da mentalidade das pessoas e as pessoas começam a perceber isso, o negócio já nasce com o modelo certo, o modelo que vai poder fazer com que ele expanda rápido. Ele já nasce para crescer. Ah, mas se eu já tenho um negócio, Carol, e o meu negócio é uma empresa que já tem 15 anos, 20 anos, eu posso me adequar para crescer mais rápido? Pode. É possível, desde que você entenda o modelo. Você não precisa mudar totalmente o conceito do seu negócio, mas o modelo de negócio, e eu brinco, falo sempre, o empresário hoje, ele não precisa fazer vários outros negócios. Ele pode ter vários modelos de negócios que se encaixam dentro do negócio dele, que é o que vocês fizeram. Você tinha uma escola de beleza, que forma profissionais, e a partir disso você vai lá e abre um outro negócio no mesmo segmento, com um novo modelo de negócio que se encaixa perfeitamente com esse. Você utiliza os profissionais que podem trabalhar para você. Então você começa a utilizar os ativos que você tem para fazer negócios que crescem mais rápido, e isso é uma ideia muito legal. Nós aprendemos ao longo da nossa trajetória, Carol, uma frase que foi uma grande virada para nós, e que eu deixo aqui, por mim, acho que as pessoas que estão assistindo deveriam anotar isso, né? Que não é o maior que engole o menor, é o mais rápido que engole o mais lento. É isso mesmo. Então isso traz um conceito muito forte de agilidade, que não é um comportamento, é um mindset. É isso aí. Tudo que você for pensar e fazer, se você faz com esse mindset de agilidade, isso não significa que você faz mal feito, você só faz de forma rápida, você sai um passo à frente. É isso aí. E a gente está vivendo um mundo do rápido. Não é do mal feito, do imperfeito, não. Eu nem gosto dessa frase, feito é melhor que perfeito, porque eu acho que essa frase traz uma desculpa poética para você ser ruim. E não, hoje não tem espaço para a gente ruim em mercado nenhum, nem para a gente que não é profissional. Hoje você nasce, você tem que ser profissionalizado. Não dá mais para ficar 20 anos profissionalizando, esperando o seu negócio ficar profissional. Não dá, você vai ser engolido. Mas tem espaço, tem oportunidade, tem coisas muito legais acontecendo. Tá bom, e aí? Vocês abriram a primeira unidade, normalmente para franquear, é legal que você tenha duas unidades próprias, pelo menos, para você validar o modelo. Vocês fizeram isso? Fizemos, né? Tivemos a nossa primeira unidade lá em Goiânia, né? E paralelo a isso, já foi construído todos os processos, contrato, coffee, toda a estrutura para entrar no mercado de franchise. E com três meses, né? A gente foi até um pouco no movimento contrário, né? Do que prega o franchise, do testar, dois anos, assim por diante, né? Com três meses, nós já tínhamos a nossa primeira unidade vendida. Certo. E ao longo de seis meses, nós já estávamos com nove unidades comercializadas. Então, vocês nem chegaram a abrir a segunda unidade própria. Vocês só tiveram a primeira unidade. Primeira unidade, né? Que foi toda desenhada já para isso, para um formato de franquias, né? E tivemos a felicidade, claro, e um trabalho muito bem feito na época, que com 15 dias, a gente já conseguiu atingir o ponto de equilíbrio da nossa primeira unidade. É, quando o negócio é feito, desenhado para crescer, e ele é desenhado pensando no objetivo que você quer, você não faz puxadinho. E isso faz toda a diferença, porque quando você faz um monte de puxadinho, você tem que derrubar o puxadinho para depois construir o negócio do jeito que você quer. E derrubar o puxadinho toma tempo e dinheiro. Carol, isso que você está falando é tão verdade, né? Por quê? Você planejar antes, você formatar um conceito, até para validar financeiramente, né? Então, uma das coisas que a gente preocupou muito para validar como franquia, era, em cima de tudo que o franqueado vai ter de custo, isso ainda é validado, daria lucro, né? E quando a gente conseguiu validar isso, foi incrível. Por quê? Porque nos fortaleceu, né? E como a Marcia estava colocando, né? No dia da nossa inauguração, nós já tivemos uma procura. Agora, um ponto engraçado, foi que no dia da nossa inauguração, várias pessoas achavam que já era uma franquia. Algumas pessoas falaram assim, ah, vocês são franqueadas lá da Festa Cova de São Paulo? Aí aquela coisa, ah, é isso mesmo, o que vai passando, aquela coisa, né? Porque nasceu para ser, tinha DNA, cara disso, e as pessoas já enxergavam como uma franquia. Vendeu a primeira franquia na inauguração? Na inauguração, nós já tivemos duas procuras. E isso foi em 29 de outubro de 2018. E nós falamos, olha, em janeiro de 2019, ou seja, daqui a dois meses, a gente vai comercializar. Era ali aquele movimento que a gente queria entender como iria funcionar a operação. Mas a gente já estava convicta que seria uma franquia. E, de fato, quando foi em fevereiro, nós fechamos a nossa primeira loja. E aí teve uma sequência de várias outras vendas, graças a Deus, né? Resultando aí em três anos e meio, onde hoje nós somos 160 lojas já vendidas e 90 em funcionamento. Então, hoje nós temos 90 lojas pelo Brasil já funcionando. E já tem mais 30% a mais vendidas. Exatamente. Que ainda está em processo de estruturação. E hoje, Carol, o mais incrível, né? Que para a gente é uma grande satisfação. Em dezembro do ano passado, porque a Festa Escova foi criada para ser um negócio lucrativo, mas nós tínhamos grandes propósitos por trás disso, né? Um dos propósitos que a gente tinha era de gerar emprego. Então, quando perguntavam para mim, ah, Festa Escova, o que vocês vão fazer depois que vocês ganham dinheiro? Porque, gente, eu quero gerar emprego. Eu tive em uma fase da minha vida onde eu fiquei nove meses desempregada e a gente sentia a dor do desemprego numa segunda-feira é diferente de sentir na sexta-feira. É verdade. Então, essa dor é algo que move a gente e gerar emprego era algo que queimava no meu coração, no coração da Márcia, né? E quando a gente viu a Festa Escova, esse era o nosso grande propósito. Em dezembro do ano passado, em 2021, nós chegamos ao nosso sonhado, mil postos de trabalho, mil famílias. E mesmo num período de pandemia, né? A gente conseguiu trazer isso para o mercado que, para nós, foi incrível. Eu acho que é incrível do empreendedorismo. É isso. Porque o que transforma o Brasil... Tudo bem, a política ajuda a gente. Ou atrapalha. Mas quem faz o país não é o político, não. Quem faz o país não é o presidente, não é o vereador, não é o prefeito. Quem faz o país são os empresários que dão emprego, que crescem, que se preparam para expandir seus negócios. É isso que faz cada família se alimentar, no final das contas. Não é o político, não. Aí, lógico, a gente tem que olhar para a política, tem. Tem que se preocupar. Agora eu vejo empresário aí batendo boca e brigando por causa de política. Eu falo, gente, mas vai brigar por causa de emprego, vai brigar por causa do seu negócio, vai pensar em crescer, vai buscar expandir. Concentra sua mente nisso daí, que você não vai ficar gastando tempo batendo boca e brigando com seus amigos por causa do político que você não sabe. Sabe que nem você existe, ele não está nem aí para você. Eu não estou dizendo que todo político é assim, que não se importa, mas boa parte dos políticos que estão lá não se importam e nem sabem da nossa existência. Estão cuidando dos interesses deles. Estão cuidando dos interesses deles e não dos nossos. Você está aí brigando com seus amigos por causa de política, porque tem preferências X ou Y, né? E uma grande chave que virou para nós, Carol, é essa coisa da empregabilidade, né? E aí o dinheiro, o crescimento da empresa vem em consequência disso, porque quanto mais pessoas eu emprego, quanto mais postos de trabalho eu gero, quer dizer que automaticamente o meu negócio está crescendo. Sim. Então o nosso objetivo era 2 mil postos, aí nós já dobramos a meta, esse ano o nosso objetivo é 2 mil postos de trabalho. Olha que legal. E assim vai. E indiretamente, mas diretamente, né? Indiretamente, porque quem contrata é o seu franqueado, mas são vocês que estão gerando essa máquina que promove empregos. Muito bom. Exatamente. Eu adoro franquias, acho um modelo muito inteligente, um modelo muito legal, que não é tão simples e que parece uma caixa preta para a maioria das pessoas. Muita gente tem desejo de franquear, mas não sabe nem por onde começar. E aí, às vezes, começa do jeito errado, faz o tal do puxadinho e depois vai procurar a gente para resolver o problema que não está dando certo. É para o consultor. É. E conta como é que foi o processo de estruturação. Foram seis meses de estruturação, vocês foram procurar ajuda, consultoria e tudo mais, fizeram a pesquisa, descobriram que tinha espaço mercadológico e, a partir disso, o que mais vocês fizeram? Quais foram os passos que vocês deram? Com seis meses da nossa inauguração, nós já éramos nove unidades franqueadas, nove unidades comercializadas, aliás. E aí, Carol, nós fomos procurados por uma holding, uma empresa especializada em expansão, que se chama Grupo 10X, do Davi Pinto, que é um grande empresário com muito know-how nesse segmento de franchise. E ele nos propôs uma aceleração da festa-escova. E, na época, para nós, foi uma benção, porque o negócio estava crescendo muito rápido, a gente já tinha entendido que vender franquia era algo relativamente simples, mas que a gente tinha que fazer uma gestão com muita eficiência dessa rede, para o negócio ser, de fato, sustentável. E aí, nós fomos para esse grupo, de São José do Rio Preto, onde nós começamos todo o nosso processo de montagem da equipe. Como uma incubadora mesmo, para ajudar vocês a começar desde o princípio e fazer o negócio acontecer. Para começar a inaugurar essas unidades. Então, a gente se associou ao Davi Pinto, do Grupo 10X, e, em seguida, a gente começou a inaugurar as primeiras unidades, já com toda a estratégia pronta, com a equipe montada, sistema, e assim por diante. Então, mesmo o nosso negócio ter nascido de uma forma tão rápida, ter crescido de uma forma tão rápida, desde o início, desde a primeira inauguração, tudo foi feito com muito critério, com uma metodologia, uma estratégia de inauguração, captação de leads, e assim por diante. Então, essa empresa, na época, ela trouxe esse know-how para nós, e nos colocou um passo à frente, porque realmente nos colocou em outro posicionamento em termos de conhecimento, de gestão de rede, e foi aí que a coisa realmente deslanchou de uma forma ainda mais rápida e mais exponencial. Legal. Faz diferença, né? Quando você busca quem sabe fazer aquilo que você não sabe, e começa certo, as coisas se aceleram muito. Você não fica dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na porta. Às vezes, os negócios demoram tanto para crescer, e eu que defendo muito o crescimento de empresas, porque a pessoa, ela fica, vai, dá cabeçada. Aí ela volta, começa do zero. Vai, dá cabeçada de novo, erra de novo e tal, tenta de novo e começa do zero. Isso toma muito tempo, energia, dinheiro. Às vezes, a pessoa chega num momento que ela não tem nem fôlego para continuar. Ela já gastou todas as fichas. Todas as vidas, ela já gastou. Já gastou todas as fichas, não tem mais. E, Carol, a gente vê esse movimento, eu e a Márcia, a gente tem um pensamento seguinte, que, às vezes, a gente sempre pensa, você precisa, às vezes, dividir para multiplicar, adquirir conhecimento, comprar conhecimento. Exato. Isso é extremamente relevante para você ser mais ágil. Eu tenho colocado isso muito em pauta lá dentro da FESCO, eu e a Márcia. A Márcia, ainda mais que a Márcia, ela é apaixonada por busca de conhecimentos, e a gente fala, conhecimento é poder e riqueza. É verdade. Eu até trouxe uma metodologia para os meus funcionários esses dias, falei o seguinte, conhecimento, ele é tão importante, porque quem tiver hoje, vamos supor, a fórmula da cura do COVID, ele tem o quê? Tem uma fortuna na sua. Conhecimento. Isso vai gerar o quê? Fortuna. O cara vai se tornar bilionário. O que ele precisa para ser bilionário? Conhecer. Então, a gente não tem, não é, porque a gente não conhece. Perfeito. E quando você fala assim, os caras vão e voltam e ficam 20 anos aí patinando, por quê? Eu vejo que os cuidados que a gente tem que ter com vaidade, com orgulho, eu falo que eu amo sentar numa mesa onde eu sou a menos provida de conhecimento. Porque eu amo isso, eu falo, cara, quanto eu posso aprender aqui dentro, né? Concordo muito, eu escutei, eu me lembro uma vez, uma pessoa, eu fui pedir ajuda, e eu fui com a maior das boas intenções, e eu falei, fulano, nossa, eu queria tanto que você participasse do meu projeto, a pessoa falou assim, quem vai participar? Eu falei, ah, o fulano, o Beltrán, esse é pequeno, esse é ruim, esse é pouco para mim. Aí eu falei, nossa, aí ele falou para mim assim, eu não sento em mesa que eu sou a pessoa mais preparada e conhecida, eu só sento em mesa em que tem gente muito mais conhecida do que eu. Aí eu falei, gente, espera aí, a gente está com um conceito invertido, porque o meu conceito é eu quero sentar na mesa que eu sou a menor, não que eu sou a maior, e o cara falava assim, não, esse é pequeno, esse é ruim, eu só entro em mesa de gente grande, porque eu sou grande demais, eu só entro em mesa de gente grande. Eu falava, gente grande mesmo é quem consegue aprender com o porteiro, com o marceneiro, com o cara que está ali no cafezinho sentado que é um peão que vai sair dali a boia fria, porque quem consegue entender e escutar e ter paciência para conversar e está com o ouvido aberto para aprender dessas pessoas, está preparado para aprender com qualquer outra pessoa, agora você é arrogante, você acha que você só pode ensinar, você não pode aprender com ninguém, então você é o mais trouxa da mesa, desculpa, mas você é o bobo da mesa e está achando que é o mais importante. Exatamente. É você praticar a sua humildade intelectual. É isso aí. Buscar conhecimento. Porque o conhecimento está em todos os lugares, é você que tem que se dispor a buscá-lo e saber o que você está buscando, né? Ele não cai no seu colo à toa, não, você busca, vai buscar, é isso aí. Exatamente. Muito legal. E aí, beleza, começou o processo, começaram a desenvolver. Vender loja, inaugurar loja. Seis meses, já tinham várias vendidas, você só falou, opa, agora vai. Eu brinco que no início, né, era eu keep, né? Eu, Márcia, eu keep. Nós fazíamos tudo, Carol. E quando veio, né, o Grupo 10X, que trouxe uma avalanche de conhecimento, de know-how para nós, nós abraçamos isso com minhas e dentes, porque a gente falou, a oportunidade que a gente tem de aprender, de crescer, de amadurecer, e eles foram muito solícitos em entregar isso para nós, né? Isso fez de fato que a gente migrasse de um patamar rapidamente, né? E estamos nesse processo, né? Hoje a gente, em 2021, nós saímos da Hold, nós fizemos a compra da parte da Hold, trouxemos o negócio 100% para nós, foi uma benção para ambas as partes, hoje o negócio, a franqueadora é em Goiânia, porém, estamos tratando nosso escritório em São Paulo também, a gente vê que São Paulo é uma grande oportunidade, um berço realmente de grandes negócios. Quando vocês entraram para o grupo, vocês cederam parte do negócio, quantos por cento do negócio? 50%. 50%, então vocês ficaram 50%, o pessoal que ia acelerar vocês ficou com 50%, vocês cresceram, ganharam corpo e puderam comprar de volta, isso fazia parte do contrato já? Fazia. da negociação, que vocês poderiam, por um determinado valor, adquirir de volta o negócio. Exatamente. Legal. E aí adquirimos e continuamos buscando cada vez mais essa parte sustentável e depois disso, a gente tem aperfeiçoado o quê? O grande propósito nosso é continuar realmente trazendo força para o franqueado, desenvolvendo a parte de gestão, nós trouxemos no meio da pandemia, que foi um processo extremamente desafiador para nós, vamos falar desse momento, porque em três anos e meio, mais de um ano e meio, quase dois anos, né, Márcia? Nós ficamos na pandemia, ou seja, nós desfrutamos de um ano e meio somente de empresas sem estarmos nesse momento e foi um momento que a gente teve que se reinventar, né, então nós trouxemos força em treinamento, criamos a Universidade da Festa Escova, onde o franqueado, ele tem todo um aprendizado, é, numa, todo em EAD, nós temos também uma equipe de treinamento presencial, então nós entendemos que isso ia ser importante para solidificar o negócio, nós trouxemos a nossa linha de produtos, então, nesse momento também, a gente incorporou dentro das lojas da Festa Escova um produto extremamente tecnológico, aquilo que a gente acreditava, trouxemos uma linha home care, então a cliente, ela experimenta, o que ela experimenta na loja, ela pode levar na casa dela. Isso já estava no plano inicial? Não, isso tudo desenvolvendo ali, conhecendo as possibilidades de faturamento, de expansão. Já estava no planejamento, mas não para esse ano de 2020, então nós tivemos que antecipar alguns projetos. Mas não no planejamento embrionário, isso surgiu do processo de aceleração, que vocês perceberam várias fontes e vários tipos de modelos para faturar mais. todas as avenidas de crescimento que a gente poderia trazer receita para o franqueado. Muito bom. Então vocês saíram de serviço e passaram a vender produtos também. Qual foi a principal dificuldade ou desafio, porque são coisas diferentes, o que vocês sentiram a respeito disso? Olha, o principal desafio é que a gente não queria entrar com a porta de entrada que era shampoo e condicionador. Porque eu falei, gente, eu não vou concorrer com esses glans players, né? Então eu precisava de trazer um produto inovador. E quando nós viemos, nós viemos na linha de tratamentos. Então nós iniciamos com dois produtos, que foi um óleo para humectação, uma hidratação profunda noturna, e hoje o nosso grande sucesso que chama Fast Mask, que é a nossa hidratação líquida. Quando a gente descobriu a molécula líquida, como ela faz um efeito rápido de penetração no cabelo, isso foi incrível, porque hoje dentro da nossa gama de produtos, nós temos mais de 60% dos nossos produtos líquidos, né? E que faz a diferença também nesse processo rápido, né? Ou seja, vocês transformaram aquilo que vocês aprenderam sobre o produto em melhoria no serviço também. É o tal do modelo de negócio que está tudo combinado. Uma coisa potencializa a outra. E esse produto, a Fast Mask, foi o que realmente a gente explorou muito mesmo, ganhou, né, uma força no mercado, e hoje nós estamos com uma linha de 20 produtos trabalhando fortemente aí várias frentes. Vocês não produzem, vocês distribuem, vocês colocam a marca de vocês num produto, alguém produz para vocês com uma fórmula que vocês desenvolveram. Então é um private label e a gente coloca a nossa marca e distribui através de o e-commerce e das franquias. Legal. Eu fui sócia de uma distribuidora de cosméticos numa época em Goiânia. Sim, conheci um pouquinho desse negócio aí na época e, aliás, achava um negócio de futuro, mas na época minha empresa original não estava pronta para que eu pudesse me dedicar a esse outro negócio e eu abri mão. Mas é um negócio muito legal. E uma coisa que a gente cuida muito dos nossos produtos, todos os nossos produtos a gente faz questão de testar, aprovar, validar, para que realmente seja um produto diferenciado no mercado. Então hoje a gente trabalha com produtos relevantes para tratamento. Nós temos o shampoo e o condicionador, mas de fato o que a gente explora dentro da linha é sempre trazer algum tipo de inovação para que a mulher tenha esse tratamento rápido, tanto em casa quanto na própria festa de escova. Ah, e vocês foram inteligentes no sentido de que, por exemplo, o salão de beleza tem trocentos milhões e em cada esquina tem um. Mas vocês vieram com uma proposta diferente, que é resolver um problema que os salões de beleza deixavam uma lacuna e vocês perceberam, opa, aqui tem um problema. As pessoas não têm mais essa disponibilidade de ficar marcando hora com três dias de antecedência. A mulher que trabalha ela sai correndo na hora do almoço e fala, nossa, vou fazer uma escovinha aqui em meia hora e volta para o trabalho e não dá para marcar com antecedência. E além disso, vocês quando entraram com os produtos foram espertas de perceber e olhar o mercado e falar, não, não vou entrar para concorrer com um monte de coisas que já tem, eu sou só mais uma e eu nem tenho força para competir. Meu produto ali no meio daquele monte de marca conhecida, eu nunca vou chegar lá. mas então qual é o espaço que existe que eu posso me preparar para preencher essa lacuna? E aí vocês viram os produtos de tratamento e resolveram entrar com os tratamentos que puderam ser uma porta muito mais ampla. A pessoa não tem na cabeça dela qual é o tratamento que eu uso no meu cabelo. Ela acaba comprando um para experimentar por causa da proposta e da solução que ele traz e não por causa do produto. Isso é uma dica legal. A pessoa, a cliente, a mulher, ela tem como experimentar, diferente na farmácia, você compra pelo que você vê e pelo que você lê. Na festa de cova, você experimenta. Então, a gente tem a parte de experimentação para que ela possa levar para casa. Legal. E uma das coisas que a gente fica muito feliz, Carol, que hoje nós estamos atendendo uma média mensal de 43 mil mulheres no Brasil. Olha só que incrível. Temos aí uma caminhada longa, mas nós temos o nosso tão sonhado número de 100 mil clientes mensais. Muito legal. Parabéns. Isso é fundamental e essencial vocês conseguirem definir metas e começaram a cumprir todas as metas num prazo muito mais breve, mesmo quando vocês estavam sozinhas. Vocês estavam iniciando lá o projeto, vocês já conseguiram bater todas as metas e fazer acontecer. Na última semana, nós fizemos a inauguração da nossa sede em Goiânia e aí nós trouxemos uma palestra de uma consultora e ela foi revisitar a nossa missão, visão e valores e a nossa grande meta desde que o negócio foi criado. E foi um exercício muito bacana, né, Michelle? Porque quando ela colocou assim, nós olhamos e falamos nossa, a nossa grande meta já chegou, a nossa missão, a nossa visão nós já atingimos, né? Então, assim, foi algo incrível. Eu lembro que eu até me emocionei porque eu falei, de perceber o processo. Às vezes, empresas ou levam anos para atingir a grande meta ou para chegar próximo daquilo que ela acredita que é a visão ou tem empresas que nem tem isso, né? Sim. E nós conseguimos realizar isso, claro, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, com muita graça e misericórdia de Deus, mas nós conseguimos atingir isso com três anos e meio. É, e eu acredito que isso também faz a diferença, não é só o modelo de negócio, mas a clareza de quais são os próximos passos. Ter aquele norte, sabe? Para onde eu estou mirando. Porque quando você começa a empreender, ou você já tem uma empresa de muito tempo, mas você não tem essa clareza absoluta no papel, escrita, para onde você vai, você acaba tirando. Você acaba errando porque as pessoas te procuram. Quando você começa a ir bem, todo mundo te procura, todo mundo quer ser seu sócio, todo mundo quer fazer negócio com você, todo mundo quer te ouvir, o seu tempo começa a ficar comprometido, você faz um monte de parceria, entra num monte de projetos que só te atrasam a vida e aí você acha que aquilo é a oportunidade e aquilo se transforma num grande problema para você. Então o ideal é você ter essa clareza absoluta, saber para onde você está indo, onde você está mirando, quais são os passos que você tem que dar para chegar lá. Isso faz uma diferença enorme no ritmo de crescimento, você não tem dúvida. Você mira e vai. E você sabe que você está chegando e você está naquela corrida, não precisa ir em passo de tartaruga, porque você não sabe se você está acertando ou se você está errando. Faz toda a diferença você realmente saber onde você quer chegar, o tempo, quais os recursos você precisa, qual deve ser o tamanho da sua equipe, enfim, isso faz toda a diferença. Vocês levaram um susto em algum momento? Assim, falaram, nossa, a gente está ficando grande demais, será que a gente vai dar conta disso? O negócio está ficando enorme e tem muitos riscos, vocês chegaram a ter esse tipo de sensação? É, não tivemos esse medo, isso não, porque realmente assim, a gente, desde o início, quando nasceu a Festa Escova, a gente tinha duas coisas que a gente falava. A gente queria chegar a 100 lojas, mil colaboradores e sair na Forbes. Estava na meta. Estava na meta, né? E é tão interessante, em março, na revista da Forbes, em março de 2020. Vocês foram capa da revista? Não, três dias antes de estourar a pandemia, a gente teve uma matéria de uma página toda na Forbes, onde a capa foi até a dona do Nubank, grávida, maravilhosa lá. Entendi. E eles trouxeram uma matéria falando do nosso crescimento exponencial, né? Legal. Em 2020. Então, assim, em praticamente um ano, né? Um ano de existência vocês bateram essa meta também, qualitativo. Então, quando a gente começou a crescer de forma exponencial, o que a gente sempre teve em mente? A gente pode até crescer rápido, mas a gente tem que acompanhar esse crescimento com o time. Então, isso... Quando nós trabalhamos na Avon, a gente entendia muita departamentalização. E a gente via, então, cada crescimento que a gente tinha mensal, a gente sempre pensava, epa, peraí, isso aqui precisa começar a criar. Isso aqui precisa criar o departamento. quem vai estar. Por quê, Carol? Uma coisa que a gente sabe é que a gente não faz nada sozinho. Exato. Na verdade, quem promove o crescimento da empresa é o time. É isso aí. É quem você escolhe pra estar ao seu lado. É isso mesmo. E isso é muito claro pra nós. Se você tiver um time engajado, responsável, né? Com disciplina e apaixonado pelo negócio, não tem como dar errado. Não tem como. O cara já chega lá querendo fazer a sua empresa dar certo. Exatamente. Você tá fora fazendo outra coisa, ele tá lá cuidando da sua empresa como se fosse dele. Uma das coisas que a gente cria é essa paixão realmente, né? Trazer isso pro time e como a Márcia colocou, tudo lá é muito claro pra todo mundo. Todo mundo sabe onde que vai chegar, todo mundo sabe o seu papel, as metas semanais, as quais. Saber o papel de cada um, né? E eu falo pra eles, uma das coisas que a gente preza muito lá, né? É o respeito por eles. Eles não são um número. Cada um tem o seu nome, cada um tem o seu cargo. São pessoas. São pessoas. E que são pessoas que querem chegar onde a gente também deseja. Legal. Então a gente coloca, a gente envolve, a gente engaja realmente toda a equipe pra chegar num objetivo comum. Eu tenho um treinamento pra empresários de engajamento de equipe. E eu falo, engajamento de equipe é a peça-chave pro crescimento. Se você quiser fazer todo o resto, mas você não engajar seu time, não vai funcionar. Você vai ficar ali dando burro em ponta de faca, porque você tem a cesta. Você sai da empresa pra cuidar de alguma coisa. As pessoas estão tirando coisa de dentro da sua cesta, você nunca vai vencer de ter a cesta cheia. Mas se você sai da empresa e as pessoas estão colocando coisas dentro da cesta, os seus dois braços, eles se multiplicam em muitos outros braços. Então você não tem mais aquela preocupação, nossa, se eu sair pra fazer um negócio, ah, se eu for negociar e falar com alguém, ah, se eu precisar me ausentar pra ir lá em algum lugar pra resolver alguma coisa. Não, todo dia tem coisa nova na cesta, porque tem gente lá colocando. Mas se seu time é desengajar, tem gente tirando. Você trabalha de sol a sol, dá murro, 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 e no final as pessoas estão te roubando. Porque elas te roubam de várias formas. Elas te roubam no tempo, na atenção, na energia. Você contrata uma pessoa que tem um currículo X, ela te entrega 10% daquilo que ela é capaz de fazer porque ela não tem vontade. Então você está sendo roubado e o pior, às vezes você está permitindo. Você não faz nada a respeito, você está enxergando, estão te roubando e você não muda isso. É muito sério isso. Outra coisa que você perguntou, se nós levamos um susto. Acho que eu e a Michelle, nós sempre, acho que o nosso desenvolvimento emocional também acompanhou o desenvolvimento da empresa. Então a gente tinha muito claro onde nós queríamos chegar e em nenhum momento isso nos surpreendeu. Ou a nossa vaidade sobressaiu, alguma coisa assim. Então a gente acabou tendo esse desenvolvimento emocional também junto com a empresa. Isso é fundamental. o primeiro nível de liderança. Você não tem como liderar ninguém se você não liderar você mesmo primeiro. E como empresário, a gente nasce com vontade de dar certo. Mas esse processo de educação e de formação para a gente dar certo realmente faz muita diferença. Muito legal. Gente, vou chamar a Amanda aqui para compor a nossa conversa. Vem cá, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada mais uma vez pelo convite, Carol. Prazer receber você aqui. Tem uma história bem interessante por aqui, né? Mulheres e histórias. Bom, vamos aproveitar que a Amanda veio para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse plano de comunicação da empresa de vocês. O que vocês fizeram? Como é que foi esse plano de comunicação inicial? E como é que vocês vêm aplicando tudo isso? Então, o nosso desafio, né? Na nossa comunicação foi extremamente grande. Porque nós trouxemos um conceito novo para o mercado, né? Onde eu teria um Senhora Marcada que funciona. Onde eu seria um salão diferente. Na verdade, nós criamos um novo modelo nesse segmento de beleza que são as escovarias e um Senhora Marcada que funciona. Então, a Amanda foi extremamente desafiadora e continua indo, né? É... Sendo um desafio para nós hoje, mas a gente estava conversando sobre o quanto muitas pessoas ainda não entendem o nosso negócio ou ainda quer marcar um horário ou às vezes ainda tem alguma dúvida mas será que eu vou chegar? Será que eu vou ser atendida? Então, comunicação, né? É um desafio. Mas vocês fizeram um plano inicial assim como vocês fizeram um plano de negócios? o nosso plano inicial foi... Na época, né? Estava bem forte o trabalho com influencers. Foi. Então, nós fomos atrás das influencers mostrar para elas que aquilo ali era para elas, né? Elas tinham que se arrumar, não tinham tempo. E qual foi o grande desafio? foi levar essas influencers até a primeira experiência. Assim como cada cliente. Então, a gente tinha a experiência do seguinte, a gente falava pode vir, pode vir, você vai ter experiência. Vem ter uma experiência. Vem comprovar. Isso. Aí a cliente chegava, a influência chegava, elas ficavam tão impactadas que aquilo funcionava que elas começavam a estartar nas redes sociais organicamente. E isso começou a viralizar. Legal. Então, a gente percebeu ali que começou algo que viralizou pela experiência positiva. Muito bom. Então, no início, aquilo que estava travado, a gente conseguiu destravar levando o cliente. Mas como a Márcia falou, até hoje, a gente tem pessoas que dizem, ah, não, mas eu quero agendar, mas eu quero agendar, né? E a gente fala, venha ter essa experiência. Aí aquela coisa do risco, do medo, será que vai dar certo? Exatamente. Ou aquele negócio muito popular, talvez, também. Pode ser, sim. chega lá, isso é um negócio popular demais, e ela chega lá e fica desconcertada. Mas eu acho que vocês tiveram um acerto muito interessante em relação à marca. Porque quando eu vi escovas fast, fast, eu já tinha unhas fast, não sei o que lá, fast, eu já tinha, primeiro, a sensação de que eu já tinha ouvido falar. Então, isso traz familiaridade. E o segundo, vocês já trouxeram o conceito no nome, porque as pessoas não sabiam de escovaria, mas elas conheciam as unhas fast. Elas conheciam outras coisas que eram fast e que tinham um modelo de negócio parecido com o que vocês iam propor. E sabiam que era só chegar e ser atendido. Exato. E aí, acho que para o cliente traz familiaridade e ao mesmo tempo traz um nome que ele entende o conceito imediatamente, isso já é um ganho para o cliente. E a comunicação, então, de vocês, vocês tiveram aí um acerto e um crescimento com influencers. Isso, influencers e redes sociais, né? E espontâneos, vocês convidavam lá. Exatamente. Vocês convidavam, elas tinham a experiência, dirigavam organicamente no... Se elas quisessem, sem compromisso. E vocês passaram a ter clientes ali. Exatamente. Vocês não fizeram nenhum outro estratégia, ação, croas, brand, nada? Ah, fizeram o tráfego desde o começo. Ah, também fizemos um trabalho de imagem com o Márcio Garcia na época, né? Que nos trouxe bastante relevância também. Contrataram ele para fazer uma propaganda. Exatamente. Porque vocês tiveram um crescimento rápido em um curto espaço de tempo. Então, foi basicamente influencers, incluindo, né, as influencers e o Márcio Garcia e tráfego pago e redes sociais. Personalidades, redes sociais... Ah, agora, uma curiosidade sobre as redes sociais e tráfego pago. Vocês compravam o tráfego e traziam para ver um anúncio de vocês, convidando para a pessoa se inscrever lá e, por exemplo, já agendar o horário delas ou vocês faziam alguma coisa mais institucional? Ambos. Faziam as duas coisas? Desde aquele tráfego que eu consegui atingir a minha cliente final e aí eu convidava para ela ter experiência e eu não provocava ali nenhum agendamento porque isso era meu diferencial e eu também tinha o tráfego que eu me comunicava com o investidor. Porque a nossa expansão rápida... O público final e o público que queria abrir uma franquia. É legal, que são dois mercados. Isso é muito importante porque as pessoas que têm esse tipo de serviço confundem e às vezes acabam fazendo o mesmo para os dois lados. não dá, não funciona. São dois negócios entre os dois lados. E são duas comunicações, duas falas totalmente diferentes. E é interessante porque no nosso caso específico, não se aplica a todos os negócios, um complementa o outro. Então, às vezes, eu fazia um tráfego e eu fazia ali uma mídia para atingir o meu cliente final e às vezes um investidor via e falou nossa, mas que negócio interessante. Deixa eu entender como é que funciona isso. Ah, isso é legal, acho que dá para investir. Enfim, né, Michelle? Então, foi uma coisa assim que a gente às vezes mirava no céu e acertava no horizonte. Então, foram estratégias que se complementavam. Outra estratégia que a gente usou muito, né, quando nós trouxemos o nosso primeiro produto em 2020, que eu te falei, né, na Fast Mask, a gente também começou a trabalhar experimentação. Então, assim, eu presenteava a minha cliente com a hidratação, e, consequentemente, ela conseguiria, ela também, consequentemente, ela conhecia o meu serviço de escova. Vocês usaram o freemium para fazer captação. Para quem não sabe o que é isso, é legal. Você faz anúncio, você pode fazer um anúncio pago e fazer com que o convite final do anúncio seja para a pessoa ir lá e fazer um agendamento e você faça uma venda. A outra possibilidade é você fazer um freemium, que é convidar a pessoa a ver seu anúncio para agendar, mas como uma cortesia. Então, a pessoa vai lá, ela agenda como uma cortesia, o seu anúncio foi pago e você também tem o custo da cortesia que você vai oferecer para o cliente, você banca isso, mas o cliente vai lá, ele vai experimentar pela primeira vez, porque a coisa mais difícil que tem é fazer o cliente provar seu produto. É, viver a experiência. É, viver a experiência, provar o produto, confiar. Ele já confiou qual que é a dificuldade dele de voltar. Se ele vai pagar um preço justo, se ele vai ter o atendimento rápido, se ele vai ter aquilo que ele precisa. Ele voltar ou ter uma conversão com ele ali dentro da loja, né? Ele leva um produto. Exatamente. Hoje vocês falaram que tiveram produtos durante a pandemia. Isso. Então, vocês além de um serviço, agora vocês têm um pré ou um pós, né? Não, elas já têm o produto, já vendem produtos. Sim, mas ela me falou, né, que foi no início. Mas o negócio nasceu na pandemia, uai. Mas o negócio nasceu em 2018. É, então, pelo que elas... É um curto espaço de tempo para a gente contar uma história longa. É uma história curta. É, em junho de 2020 nasceu o produto. Foi praticamente O produto físico. Um ano, isso. Foi o que ela estava me contando. Um ano e dois meses depois. Tipo, elas abriram o negócio, a pandemia veio e elas estavam começando e fizeram a conversão. Mas tinha acabado de iniciar, tinha um serviço e aí durante a pandemia surgiu a ideia. Vou fazer o quê? Foi o que a gente estava conversando. Exatamente. O que é uma expertise muito grande, que é o que eu falo, gente, você tem um pré, você tem um durante, você tem um pós, você tem ali o cliente usando o seu produto. Não só por vender, mas por psicologicamente estar experienciando. E também, Camila, eu falo que isso vem de experiências, né, das nossas vivências, né? Nós trabalhamos por 11 anos numa empresa de cosméticos. Então, nós aprendemos a fazer cosméticos, a entender de cosméticos. Você já estava da mulher, da consumidora, né? Então, isso estava muito intrínseco na gente. Quando nós montamos a Fast Cover, não era o nosso propósito, o produto, no primeiro momento, mas a gente sabia que ele iria nascer no momento certo, né? E a pandemia só acelerou esse processo. Uma das coisas que nós aprendemos na pandemia também foi isso. Márcia até falou da frase, né, de você ser mais rápido. Na pandemia, nós aprendemos que nós também poderíamos ser mais rápidas. A gente tinha proposto em abrir, em montar a linha de produtos em 2021. Nós trouxemos para meados de 2020. Mais uma vez, a pandemia acelerou tudo. e curtou as reuniões, acelerou o processo, tomada de decisão. Mas não foi para todo mundo. Muita gente ficou inerte na pandemia, com medo do que estava acontecendo. Muita gente tinha planos e adiou para depois da pandemia. Falava, poxa, na pandemia, vou esperar passar para ver para onde o mundo vai e tal. Só que em momentos em que você tem todo mundo freando, colocando o pé no freio, se você tem uma visão clara e consegue colocar o pé no acelerador, você ganha anos à frente de quem ficou freado ali, quem ficou parado e estacionado. Carol, a hora que começa a mexer no bolso, porque a pandemia fechou as lojas, a gente começou a injetar dinheiro, injetar dinheiro. Sem o retorno no momento. E aquilo fala assim, cara, eu não tenho mais como. E agora, vou fazer o quê? Tenho uma saída. Eu só tenho a saída. Igual fala, necessidade, só pular. Então, você aprende isso. E esse ensinamento veio com a constância. Então, hoje, a gente sempre entende que a gente pode fazer mais rápido. Ah, não, vamos fazer essa estratégia tal ano. Tá bom, precisa ser tal ano? Ou dá pra trazer pra frente? Não, não dá, porque tem um processo a seguir. Não, dá, dá pra encurtar um pouquinho o tempo. Dá pra encurtar. tudo isso, né? Porque é tirar um pouco da burocracia, da morosidade. Como você disse, as reuniões ficaram mais produtivas, mais rápidas, mais objetivas. Eu acho que as pessoas entenderam o quão precioso era o seu tempo, né? Então, a pandemia nos trouxe isso. E trouxe também uma coisa que a gente percebeu, e na Fescova a gente engajou isso, uma mudança de comportamento. A mulher, ela tinha muito aquele sentimento de se cuidar na sexta-feira pro final de semana. A sexta-feira pro final de semana, na pandemia, ela acabou sendo o lazer da família, do filho. Era o dia que você não se cuidava, inclusive. Era o dia que você falava, ah, hoje vou ficar desarrumada, não quero vestir roupa social. Nós entendemos que essa mulher começou a se arrumar na segunda, sabe pra quê? Pra semana. Pra semana. Pro online, ela tinha reuniões, ela continuou na ativa. E nós percebemos, né, que isso poderia acelerar até o nosso conceito. E usamos isso a nosso favor. É por isso que a Festa Escova, ela é de segunda a sábado, das oito às vinte horas, tudo voltado pra conveniência do tempo da mulher. Muito bom. Tudo muito pensado pra isso. É, eu acho que é. Olha pro público, entende quem você vai atender. Não é todo mundo, é aquele público específico que tem aquela dor intensa, funciona. Segundo, cria um plano claro pra você poder acelerar sem ficar em dúvida e ter que ficar pensando no meio do caminho se você vai fazer isso ou não. porque se você tem que parar pra pensar, você perde tempo. Terceiro, cria um plano que tem degraus porque você pode antecipar os degraus à medida em que você se prepara. Terceiro, quarto, desculpa, não deixa o processo que tá acontecendo fora de você de tal que acontece dentro. É você dentro que olha pros seus recursos, olha pro seu cenário e define o que você vai fazer com o que tá acontecendo fora. Você citou aí, todos os pontos eles envolvem planejamento, planejamento, e planejamento. Quando você sabe o caminho que você quer, o que tá planejado ali, pode ser uma diversidade fora ou dentro. É isso mesmo. Você citou sobre o financeiro, ah, mexe no bolso quando sabe, não, tem gente que morre na água quente, então tem que sabe que não pula. Infelizmente, são histórias como as nossas que vão, porque tantas empresas fecharam, óbvio, ninguém tá dizendo aqui que, ai, não, todo mundo poderia ter sobre... Foi difícil. Não, e volto a falar que foi um ponto que a gente citou em um outro podcast que é o cuidado mental. Quando você tem, você consegue ter domínio sobre as outras coisas. Então, planejamento leva a tudo. Eu falo, tá perdido, volta lá no teu planejamento e olha novamente, né? Mas tem que ser um plano sólido que você confia, porque às vezes a pessoa faz um plano meia boca, ela não confia no plano dela. Então, quando ela olha praquele plano, ele é xoxo e um xoxo. Não é um plano, então não existe. É, mas isso acontece muito mais do que a gente imagina. Ah, sim. É muito... Tem que entender também que esse planejamento, né? Às vezes as pessoas têm a ideia, ah, eu vou fazer um planejamento, eu tenho que fazer uma planilha enorme, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que fazer, né? Que você faça, mas de forma consistente, que seja ali num papel de pão. Mas com alguém que entende e sabe fazer. Que faça sentido. E que seja ágil, principalmente. É, a gente fala, né? A Bíblia cita que a gente deve ter multidões de conselheiros, né? É isso mesmo. E eu e a Marcia, a gente tem muito intrínseco que a gente não sabe tudo. É. E o que que a gente faz? Igual a Marcia tá colocando, né? Você pode fazer, ele no papel de pão, mas o que você colocou, com quem que saiba fazer. Exato. Exemplo, que faça sentido. Exatamente, quando nós, nós fomos montar, fez escova, a ideia, a gente é idealizadora, somos comerciais, é, mas a gente não entendia de plano de negócios, né? O business plan. Então, nós fomos atrás de uma pessoa, né? Que nos ajudasse. E o que que eu vejo em grandes empresas, né? Também não desmerecendo, cada um no seu papel, cada um acha que é o melhor, melhor, mas às vezes as pessoas, elas acham, não valorizam esse profissional. É verdade. Acham assim, não, ah, o que ele faz, eu faço. Eu dou conta. Eu dou conta, né? E na verdade, as pessoas se tornaram especialistas. e se você quiser crescer, você também tem que entender que o preço vai ficar cada vez mais alto do conhecimento. É isso aí. Você vai mudando de etapas e, consequentemente, as pessoas que você vai trazer também vão mudando de etapas financeiras. É isso aí. E aí tudo depende o que que você quer viver, qual preço que você quer pagar, porque existe o preço do tempo, dos desafios, dos riscos e o preço financeiro. É isso. Então, as pessoas precisam entender que conhecimento custa. E quanto mais especialista e quanto mais referência e quanto mais essa pessoa tem comprovação de que ela é boa, mais caro vai custar. Essa empresa vai te pagar, vai te cobrar mais caro, mas também vai te dar mais resultado. Mas eu sempre falo uma coisa pra Márcia, eu falo assim, Márcia, às vezes a gente tá conversando, ah, vamos trazer tua profissional, quanto custa tanto? Eu falo, olha, tudo é pagar, ele vai se pagar? Exato. Vai trazer retorno pra mim? Ele vai trazer retorno? Então, então, A grande questão é o retorno que essa contratação vai te trazer. É isso mesmo. É bem isso. E agora sobre franqueados, porque ali é uma caixinha de marimbondo que muita gente tem medo de mexer. É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. É bom, porque é negócio, é antecipação de receita, esse cara confia em você, ele vira seu defensor da marca e expande o negócio junto com você. Enfim, tem muitos ganhos, mas também tem os desafios, que é a relação do dia a dia. Eu brinco que toda relação de longo prazo, ela é desgastante. É tipo casamento de 20 anos. Não tem casamento de 20 anos que não tem umas rosguinhas. Por mais que o casal se dê bem, tudo isso, porque relações duradouras, elas são custosas, porque é o dia a dia que desgasta. E a relação do franqueado com o franqueador é essa relação do todo dia, de interesses comuns, mas também polos opostos, visões diferentes sobre a mesma coisa, e isso acaba sendo um relacionamento desgastante. Como é que vocês têm lidado com isso? O franqueado, normalmente, ele tem a visão do negócio dele, da operação dele, e nós temos a visão do negócio como um todo. É um desafio, mas hoje nós temos uma relação muito boa com os nossos franqueados, nós temos muita consciência que nós chegamos até aqui por conta dos nossos franqueados, porque eles acreditaram no nosso negócio, compraram a nossa ideia, vestem a nossa camisa aí Brasil afora, e está levando a nossa marca. Então, a gente tem uma relação de muito respeito com o franqueado, e esses desafios é conversar, é contornar, é a gestão de pessoas como eu faço dentro da franqueadora, eu faço para fora, entendendo e balizando ali as expectativas do franqueado. Muito bom. A gente sempre deixa muito claro que, mesmo sendo um modelo de negócio já testado, onde ele recebe todo o know-how, precisa ter uma execução na ponta. Sim, é bem importante. Um bom planejamento aqui, uma estratégia de marketing da franqueadora, ela não é autorrealizável. Então, o franqueado precisa cumprir o papel dele, muito bem, assim como a gente também trabalha para cumprir o nosso papel. Muito bom. Vai ter um outro desafio. Isso é normal, faz parte do processo. É normal, né? Relações humanas e tudo, é igual um casamento de 20 anos. Nosso casamento, a gente quer que dure até mais do que 20 anos, mas faz parte, e a gente sempre coloca as situações na mesa, conversa, nada que fuja. Uma relação de transparência e de parceria. Não temos nenhum processo. Ao longo desse tempo, nós tivemos apenas três franqueados, assim, que nós não conseguimos prosseguir nos contratos dele. Um desses problemas foi uma questão estrutural do imóvel, né? Legal. Então, assim, a gente sempre trabalha para não ter realmente nenhuma... Tipo de desafio. ...desistência do nosso contrato. Legal. Amanda é especialista em network estratégico. E aí, vamos pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que network acontece só fora do negócio, para gerar oportunidade de negócio. E, na verdade, network é todo tipo de relacionamento que a gente tem que cultivar para fazer o negócio crescer, para fazer ele se expandir. Então, que dica você dá para as pessoas de network, para quem precisa fazer network com o seu cliente atual, com as pessoas com quem ele tem um relacionamento, um contrato duradouro? Então, um dos problemas quando a gente fala do cliente atual, ele já veste tua camisa, ele já compra teu produto e as pessoas ficam muito pensando no fora, né? O que que o novo pode vir? O que é que o novo pode me trazer? Mas o que que o teu cliente já está ali? O que que ele pode contribuir? Mas como você cultiva isso? E você fortalecer, é o saber ao conversar, é o saber fortalecer com o seu cliente, ouvir o teu cliente que já consome o teu produto. Qual que é o diferencial que ele gosta? O que que ele gostaria de ter ali de serviço a mais ou não? E você também vê como você, o que eu penso muito em números, né? Como você pode aumentar o teu ticket médio do que você tem atual para o que você quer e eu acho que um dos maiores e melhores caminhos é network, que é você entender e fortalecer. E com esse network, eu acho que você pode fazer muito cross. Eu sou muito fã em fazer cross, juntar marcas, juntar pessoas. Eu falo todas as marcas que eu trabalho, normalmente, sei lá, surge um evento, eu sou a pessoa que consigo colocar dois produtos do mesmo produto no mesmo evento, o que é muito raro e todo mundo pergunta como eu consigo. Primeiro porque a outra pessoa confia no meu evento, no meu trabalho, sabe o que eu vou fazer aqui, eu vou dar ênfase às duas marcas, a minha ideia é não pegar esse copo, porque esse é mais alto, eu vou dar ênfase um ao outro, não é sobre isso, eu vou colocar as duas marcas tendo o mesmo papel, o mesmo potencial, a não ser que seja patrocínios diferentes, aí é uma escolha da marca, mas as marcas me confiam bastante, por exemplo, eu tenho em eventos fitness, duas marcas de whey, três, de chocolates, juntos, porque eu acho que é um mercado, não é porque é um mercado que eu tenho que ter diferente, agora é óbvio, se a marca quer entrar diferente, tudo bem, então o cross fortalece, eu não acho que você com a outra marca que faça sentido, vai diminuir a força de alguma, pelo contrário, você vai se fortalecer, fazer junto, então eu sou muito fã de cross, muito, muito pra tudo, pra vida, e o cross ele nasce de um bom network, só precisa ter confiança em você, dizer, olha, eu vou lá, uso o teu serviço, fico pensando, nossa, eu acho que tal pessoa, e aí muitas vezes eu levo, ou eu penso, dá pra fazer negócio, o seu negócio com outro negócio, enfim, então eu sou muito essa pessoa que sai pensando, e esse pensar é do meu network. Eu vejo assim, se você precisa ter relações duradouras, relações duradouras se desgastam com maus entendidos, na minha visão, então hoje existe um conceito que a gente cuida muito do, a gente cuida de duas coisas, a gente cuida da relação com o potencial cliente, e a gente cuida muito da experiência do potencial cliente no negócio, e do cliente no negócio, mas a gente acaba deixando de lado a experiência posterior, a relação depois que você fez o negócio, o momento em que o seu trabalho foi encerrado, e que a gente entra num outro momento de compra, e esse cara, ele é a base do seu processo, a gente hoje, no processo de comunicação, e tal, a gente fala muito de transparência, eu acho que relações duradouras, elas funcionam muito melhor com transparência, e com sentar pra conversar, porque quando você é verdadeiro, transparente, quando você tem dificuldade, quando você tem problema, as pessoas te perdoam, onde eu tava dando a palestra, eu tava falando sobre isso, as pessoas hoje em dia, elas perdoam que você não seja perfeito, que a sua empresa erre, mas elas não perdoam que ela seja mentirosa, uma empresa que te engana, que te promete que ela não pode cumprir, que te atrai pra alguma coisa, e te entrega uma coisa medíocre, isso não tem perdão, hoje, pro consumidor, então eu acho que é uma mudança de paradigma, e eu acho que a gente tá vendo uma transição, que muita gente ainda tá só no instagramável, instagramável é bom, mas não significa compra, mas se você for uma pessoa que tem uma experiência incrível pras pessoas, mas você mantiver uma boa relação, uma relação duradoura, então você tem muito mais chance de vender, se o cara for apaixonado e defensor da sua marca. Mas todo sentido. Gente, olha, vamos encerrar o nosso papo aqui, dava pra gente ficar aqui mais um tempão conversando, muito rápido, vocês estavam preocupadas se a gente ia ter assunto, a gente ia ter assunto demais. Sim, tem. Foi maravilhoso receber vocês aqui, muito legal ver o crescimento de vocês, fico aí desejando pra que vocês cresçam muito, muito mais, e muito mais rápido, que vocês possam gerar muitos empregos, e agradeço também sua presença, Amanda, como sempre, principalmente você que tá aqui, nos prestigiando, espero que você tenha gostado, que tenha te trazido insights, que você tenha se enchido de esperança e de possibilidades pra fazer o seu negócio também crescer. Deixe aqui registrado os seus insights, os seus comentários, vamos fazer desse espaço aqui um bate-papo pra gente trocar ideias, trocar informações e falar a respeito desses assuntos que a gente fomentou aqui. Eu te espero na próxima semana, no próximo podcast do Boas Vozes, às 19 horas, na quarta-feira. A gente se vê. Até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL